E aqui é chique e chique, né, pessoal? Eita, tamo aqui no bar Ligaubau, né? Aqui na Marechão, né? E aqui a Zé Renan, é... Aqui nos postos aqui já são de boa, né? Bom, a galera boa aqui, né? Olha esse bote aqui, tem no bloco aqui, a gente vai estar na gente aqui, A galera me envolveu, né? E aqui é o Caraval, a gente tá mostrando tudo aqui, né? As pessoas que estão morando aqui. Liga la, líma, líma, líma todo, É um tempo Leslie ver в yeux, meu amor, Jeu cheia depois eu só raiar, Eu no love da hoje em gentilqia DEFENDEUS Deixa eu passar não virá onde ouvi ao mar Tem-l應-se é no mar Deixa eu passar não virá onde ouvi ao mar Tem-lhave o mar Oi, 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 oi é desta, alegria, estrelas da alegria, fazendo nosso carnaval muito mais alegre, muito mais divertido estrelas da alegria, é desta é animação total, quero ver que vocês sabem não! Vamos brilhar na avenida Vamos brilhar nesse carnaval 2024 Estrelas da alegria Brilhando no carnaval 2024 É animação, é festa Vamos fazer a diferença nesse carnaval 2024 É o Loto Estrela da Alegria Loto Estrela da Alegria Alegria E whip Alegria Alegria